Oi, amores! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou indo aqui em casa, né? Porque, como prometido, eu voltaria antes de uma semana para mostrar para vocês as coisas que foram feitas por aqui, certo? Então, eu vou mostrar. Eu estou pronta para ir para uma reunião, que vai ter daqui a pouco. Mais tarde, eu vou dar aula na parte da noite. E antes que vocês me perguntem, gente, eu não vou voltar a trabalhar na parte da noite, pelo menos é o que eu acho, né? Por enquanto, tá certo? Hoje eu estou indo só para substituir uma professora que é uma colega, tá certo? Então, deixa eu recapitular e vir para o contexto aqui. Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Deixa muito like, que é muito importante. Comenta aí, tu esbura aqui. Mas isso aqui a gente vai fechar tudo, gente. É detalhes, assim que vocês sabem que é aos pouquinhos, né? Mas, enfim, como eu falei. Deixem comentários para saber o que vocês estão achando até agora. Deixa o like. Não esquece de assistir os anúncios. Se vocês assistirem os anúncios, vai me ajudar com certeza, tá certo? Então, é isso. Deixa eu mostrar. Eu vou virar aqui a câmera para poder mostrar para vocês as coisas que nós fizemos. Naquele dia que eu gravei para vocês, graças a Deus, vocês gostaram muito. E eu fiquei muito feliz. Ai, gente, eu estou tipo com um cisco aqui no olho. E eu fiquei muito feliz, assim, com a aprovação de vocês, o quanto que vocês gostaram de todas as mudanças. Eu fico realmente muito feliz e gosto de responder todo mundo. Então, assim, já deixa comentarizinho aqui que eu vou estar lendo, tá certo, minha gente? Gente, ó, deixa eu contar para vocês. Eu vou virar a câmera e aí eu consigo mostrar tudo. Porque naquele dia, quando eu gravei, o pedreiro estava vindo. Ele só não pôde vir. Vocês lembram, né? Que eu falei, hoje é quarto, o pedreiro não pôde vir. Aí, no dia que ele não pôde vir, eu gravei. Aí, eu vou mostrar para vocês as coisas que a gente fizemos, que nós fizemos, né? Aí, demos uma pausa novamente para eu comprar material de parte de encanação, né? Agora, a gente vai partir para a encanação. Depois da encanação, vem piso. Ai, gente, que felicidade. Mas é isso. Tem todos os seus detalhes, né? Claro, pia, torneiro e tal, não sei o quê. Mas, enfim, estamos chegando lá. Deixa eu virar a câmera aqui para poder mostrar, tá? Como vocês podem ver, forramos toda a sala. Olha que lindo que está essa sala. Ó, toda forradinha, maravilhosa. Já não mostra mais aquela parte de cima. E eu queria, como eu falei para vocês, eu queria muito forrar por conta disso, entendeu? Porque depois que levantasse as paredes ali, se não forrasse ia ficar muito feio. Aí, colocamos o lustre que eu comprei. É um lustre pequenininho, mas vai quebrar bastante o galho. Ele é bonito e tal. Depois eu troco por um lustre bem grandão. As paredes, vocês estão vendo assim, está parecendo que está bem mal pintado, né? Mas é porque, gente, esse é o cal, certo? Ele antecede a tinta. Então, ele não precisa ser bem pintado, não. É só para o cimento não sugar a tinta, entendeu? É uma preparação para receber a tinta. Eu pintei toda essa daqui para baixo. Tudo eu pintei. Estou toda dolorida aqui. Pode ver que está bem pintadinha, porque foi de pincel. Aí, essa parte de cima já foi painho com rolo. E o rolo, isso aqui tudo a gente vai fechar também, vocês sabem, né? E o rolo, gente, ele não pinta assim, ele é mais para a tinta, não para a cal, entendeu? A parte que eu pintei é a parte do rolo, entendeu? A tinta é mais, ou o rolo é mais para a tinta. Aí, como o pincel não alcança, né? Essa parte de cima, a gente tem que fazer assim. Mas não tem problema nenhum, como eu falei, né? Isso aqui é só uma coisa que vai receber a tinta. O cimento deu uma sugada nisso daí, aí a gente pode se jogar na tinta. Aí, esses dias eu comprei a arandela, como eu falei para vocês, já chegou, está na casa da minha tia. Quando o pedreiro chega, ele vai colocar a arandela daqui, que é bem bonitinha, branquinha. Aí, eu pintei, ó, isso aqui também. Isso aqui vai rebocar quando ele chegar. Aí, pintamos aqui também, ó. Está tudo pintado de cal, né? Como eu falei para vocês, pronto para receber a tinta. Olha, ó, o que eu não pintei foi realmente banheiro, as partes que vão receber revestimento, né? Coloquei uma lâmpada amarela aqui, para dar uma cara de spa. Aí, ele forrou aqui também. Eu não sei se eu mostrei para vocês, meu Deus. Nem lembro, eu não tive tempo de assistir o outro vídeo, mas eu acho que eu não mostrei, não. Aí, forrou aqui, ó. O banheiro está bem lindo. Comprei esse baflom, comprei três desse, né? Coloquei a lâmpada amarela. Aí, vocês lembram que eu tinha falado desse... Aqui, Foco. Que eu tinha falado que o fio estava passando aqui, né? Do conduíte. Como eu estava na Paraíba, eu esqueci de dizer para eles que aqui ia ficar a janela. Aí, o pedreiro tirou, ó. Colocou o conduíte para cá. E aqui, colocou a janelinha. Essa janelinha é muito linda, eu amei ela. Tipo, basculante, né? Aqui é o nicho. E ficou assim, ó. Olha que lindo. Está muito perfeito, né? Pronto, aqui em cima foi isso, né? Pintei tudo, como vocês podem ver. Tudo pintado de caldo, de todo jeito. Mas é só para receber a tinta mesmo, como eu falei, né? Não é bonita os olhos, mas vai ficar bonito depois que passar a tinta. Aí, gente, colocamos também, eu esqueci de acender a luz, né? Ah, e outra coisa, já está com energia, tá? Naquele dia ele tinha instalado tudinho, mas faltava ligar. Aí já está com energia, já está ligado, já está? Se quiser carregar meu celularzinho, eu sempre carrego por aqui. Já está com energia, graças a Deus. E aqui, ó, do corredor. Olha que lindo, gente. Ele forrou esse corredor também. Ficou perfeito. Colocou aquela lâmpada de embutir. Eu tive um quadrozinho de LED, né? A menor, a maior, vai ficar aqui no quarto. E é isso. Ficou muito lindo, né? E eu fiquei simplesmente apaixonada. Olha isso. E é isso, gente. Eu acho que... Aí ele colocou a vara... Deixa eu virar aqui. Aí, gente, eu acho que foi isso que eu tinha para mostrar para vocês. Ele ligou a energia, colocou a janelinha, forrou. Aqui o corredor, forrou lá embaixo na sala, como vocês viram. Colocamos o lustrezinho. A gente ia colocar os pendentes da cozinha também, porém não deu tempo, não conseguimos. Enfim, muita correria, muita coisa para fazer. Aí ele colocou também, ele fez tudo certinho, minha gente. Colocou o fio terra lá no banheiro de baixo. Acho que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Colocamos a vara de aterramento lá fora. Está na caixinha, tudo certinho. Então, ó, está tudo realmente muito ok. Muito ok mesmo, né? Realmente o que falta são detalhes na questão de elétrica, que é colocar os últimos pendentes. Colocar os pendentes de lá do balcão. E essas coisas eu vou mostrando para vocês. Mas, tipo assim, já dá para perceber, né? Que adiantamos bastante coisa, que já tem cara de casa. E olha isso aqui, gente. Ele fez esse... Eu disse a vocês que ele ia colocar esse batentezinho. Aí, ó, aqui ficou o quarto, como vocês podem ver. Né? Um quarto normal, não temos mais loft. Graças a Deus. Né? Está tudo normal por aqui. Ele vai forrar esses dias, né? Sobrou. Eu vou mostrar para vocês o tanto de PVC que sobrou. Aí fez o corredor aqui. Que está perfeito. Escuta o barulho. Mas, enfim. Eu vou acender aqui, porque eu quero mostrar para vocês depois. Eu quero essa casa bem iluminada para eu gravar meus vídeos. E vocês terem certeza de tudo que vocês estão vendo. Nitidamente. Aí. Mas é isso. Eu estou só esperando o pessoal para a gente ir. Aí deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês o tanto que sobrou de PVC. Ó, gente. Sobrou esse tanto aqui. Veio quatro pacotes desse, né? Aqui tem dois e tem o restantezinho. Aí, para a sala, para o corredor e para o banheiro, ele gastou um e quase o segundo, né? Então, tem esses dois aqui. Vai dar para forrar o quarto tranquilo. E se der para forrar aqui a cozinha, gente, eu vou forrar. Porque como já está aqui, né? Porque se não for isso, vai ser o reboco de gesso, né? Só que o reboco de gesso, eu não sei também quanto é que o cara vai comprar. Ele se ame que tem que ver. E não sei o que e tal. E o PVC já é uma coisa que eu tenho em mão, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Oi, amores. Bom dia. Gente, hoje é um novo dia. E eu tive que interromper o vídeo, né? Porque eu tinha... Vocês lembram, né? Que eu comentei com vocês que eu iria para uma reunião. E aí, enquanto eu estava gravando, aí minha amiga mandou mensagem. E eu tive que ir, né? Porque eu fui no carro dela com ela. E aí, gente... Aí eu tive que interromper. Mas hoje estou dando continuidade. Também estava pronta para ir para o trabalho. Hoje, na verdade, é uma conferência que vai ter. E aí, eu já estava toda pronta e tal. Só que eu não me senti muito bem. Não me senti muito legal. Porque como eu falei para vocês, né? Ontem foi um dia bem corrido. E eu não tive tempo de me alimentar. Pela correria, não tive tempo. E nem me programei de, tipo assim, fazer um lanchinho bem... Bem preparadinha, sabe? Para, tipo... Me alimentar mesmo por planas de refeições. Aí, não consegui. Não tive tempo. Não me organizei. Não comi. E aí, eu comecei a me sentir mal desde ontem, né? Aí, hoje eu me acordei assim, tipo péssima. Mas eu tentei de todas as formas ir, né? Aí, ainda fui. Quando chegou lá na cidade, eu me senti mal de novo. E aí, eu pensei, vou voltar. Aí, voltei. Ainda estou, assim. Estou um pouquinho melhorzinha, mas ainda estou. Me senti num... Não estou muito legal. Mas eu estou dando continuidade aqui nesse vídeo para vocês. Né? Eu tinha mostrado para vocês o quê? Eu tinha mostrado as paredes, né? Pintadazinhas. Como eu falei, tipo... Na parte de baixo, ficou bem pintadinho. Como vocês podem ver. Porque foi com pincel. Já na parte de cima, foi com rolo. Porque a gente não alcançou com pincel aí. Mas tudo bem. Como eu falei, é só uma base para receber a tinta. E aí, contei para vocês as outras coisas que foram feitas. Forro e tal. É. Deixa eu só virar aqui para mostrar para vocês o que foi feito por aqui. É... Ó. O Painho hidratou esse banco. Olha como ele está lindo. Eu só não vou colocar ele aqui no meu terraço. Porque eu realmente estou com outro. Graças a Deus, eu estou com outra proposta, né? Aí, o Painho vai colocar no terraço dele. Eu falei que eu não quero mais vender. Desistir. Vai colocar no terraço de Painho. E futuramente, quando eu fazer a minha área de serviço lá atrás, eu quero fazer tipo uma área gourmet. Depois, isso é coisa bem para o futuro, sabe? E não é uma coisa que eu vou me preocupar agora, não. Mas vai ser tipo uma área gourmet. Porque aqui no terraço é bem frio. É aberto e tal. Então, assim, não tem como se reunir com pessoas para poder aproveitar. Eu pensei em fazer uns murosinhos. Colocar uns plásticos e tal. Mas é como a minha amiga falou. Vai acabar com a estética do terraço, né? O terraço está bonito assim, abertinho e tal. Com as plantinhas, ó. E aí, eu pensei. Realmente, eu vou fazer isso. Aí, vai ficar uma área gourmet lá atrás, né? E aqui, vai ficar um terracinho aberto mesmo. Só para, tipo assim, a estética da casa mesmo. E dá para você ficar, sabe? Mas, tipo assim, à noite, de tardezinha. É muito frio, muito frio mesmo. Não tem quem aguente, não. Mas é isso, gente. Aí, eu vou finalizar por aqui. Né? Eu acho que já mostrei tudo que eu tinha para mostrar para vocês. É... O que mais? Vou finalizar. Quando tiver mais novidades, né? Que agora a gente vai, pronto, finalizamos. Estamos elétrica, graças a Deus. Né? Começamos a forrar. E aí, quando ele vier novamente, a gente vai terminar de forrar. E vai começar a parte de encanação. Certo? Então, depois disso, já vai para o piso e... Mas está dentro da casa! E é isso, gente. Torçam por mim. Orem por mim. Tá certo? Agradeço muito o carinho de todos vocês que estão aqui comigo. Sou muito grata e feliz, né? Por tudo isso. Por todo o carinho. E, gente, olha para isso aqui. Toda vez que eu coloco o capacete... Eu peguei um mototáxi para vir. Aí, toda vez... Não é os capacetes... É, lembrei agora. Não é todo capacete, não. É os capacetes dos mototáxicos. Que eles não têm aquele... Aquela esponjinha, sabe? Aquela espuminha. Não tem, não. Aí, é... Sempre faz isso na minha cabeça. E aqui, gente, é a parte do... Onde eu sofri o acidente. Aí, tem uma cicatriz aqui. Eu não sei se tem alguma ligação. Eu não sei. Mas toda vez que eu coloco o capacete dos mototáxicos... Que não tem a esponjinha, os capacetes velhos... Aí, fica assim. Fica, tipo, inchado. Mas... É isso. Os meus, já que em caso, isso não acontece, não. E eu vou finalizando por aqui. Ó, deixa eu só mostrar para vocês as gramas. Ó. Aí, eu cortou toda a grama por aqui, ó. E ele saiu juntando esses entulhozinhos. Para depois a gente pegar, né? Eu não vou pegar, não. Porque esses dias eu estou bem cansada. Estava fazendo muita coisa por aqui. É... Eu praticamente, tipo, pintei essa casa toda por dentro de cá. Falta só a parede da cozinha. Aí, eu estou bem cansadinha. E, tipo, assim... Eu não posso fazer tanto esforço por conta do meu ombro, né? Eu tenho... Eu acho que eu tenho tendinite, né? Então... Toda vez que eu faço muito esforço... Meus braços ficam assim. É... Com muita dor aqui no ombro. E esses dias me deu uma dor bem forte aqui, assim, ó. Porque eu estava pegando muito peso. Muito peso mesmo. Então, eu tenho que lembrar que eu não posso pegar tanto peso. E é isso. É ter paciência. E esse banco mesmo, ele está aqui, ó. Aí, é... Eu já tinha falado com o paiinho para se juntar. Olha que lindo. Luz lá atrás. Eu já tinha falado com o paiinho para se juntar com os meninos. Para tirar. Mas acabou que não deu tempo. Aí, está aqui no terraço desse jeito. Aí, ele vai levar para o terraço dele, né? Para eu poder colocar o meu outro aqui. Eu acho até que eu vou colocar. Eu não sei se eu deixo para colocar só o quanto pintar. Mas é bom colocar porque ele está guardado muito tempo, gente. E coisa... Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por experiência própria. Mesmo que as coisas sejam novas. Se ela não está usando, ela se acaba da mesma forma. Se você não está usando. Porque, tipo assim, vai morfando, vai pegando poeira, vai pegando... Sabe? Tipo, com o tempo vai ficando ruim. Então, é melhor colocar para uso. Entendeu? Mas é isso. Deixa eu... Eu mostrei para vocês, não foi? Cadê? Ó. Esse pendentezinho aqui. Deixa eu acender. Ó, as arandelas, as rezinhas e o pendentezinho. Ficou muito fofo. E é isso, gente. Agora sim eu vou me despedir. Beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.